Parece um jardim normal, certo? Aproxima um pouco. Mais. Um pouco mais? Ok. Agora joga para a direita. Não, a sua direita. Bingo! O que é isso que você está vendo? Um graveto? Espera um minuto. Ah, ali está. Isso é o que eu chamo de camuflagem. O Louva-A-Deus é uma fera no mundo dos insetos. Seu cardápio preferido? Outros insetos. E pássaros, sapos e até ratos. Essas mini máquinas existem em vários tamanhos e cores e são encontradas em quase todos os cantos do mundo. A maioria deles é verde ou marrom, para se disfarçar no ambiente. Mas outros gostam de usar algo chamativo e estão sempre vestidos para a ocasião. Esses insetos poderosos são os melhores amigos do agricultor. Eles devoram todos os vermes e parasitas, deixando os campos limpinhos e bonitos. O bom e velho Louva-A-Deus. E olha aquilo! Ele está indo para outro galho. Suas grandes patas dianteiras atuam como um agarra e prende para segurar qualquer coisa que lhe chame a atenção. Essas pernas têm pontas afiadas nelas. E ser pego por essa garra seria o último lugar em que você gostaria de estar. E suas patas traseiras são fortes o suficiente para se lançar em qualquer coisa saborosa, sem chance de escapar. E além de parecerem malvados, eles são rápidos, como um piscar de olhos. Eles pegam sua refeição diária sem nem suar a camiseta. Muito rápido. E eles não gostam de perder tempo, pois começam a comer o almoço enquanto ainda está vivo e esperneando. Mas chega de Louva-A-Deus. Vamos descer até o nível do solo. Dá uma olhada naquela cobra na grama. Coisinha mais ardilosa. É uma cobra pequena, com apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. E não come nada fora de sua dieta rigorosa, se alimentando de pequenos insetos, pássaros e ratos. Ela a desliza até a árvore sem saber que o Louva-A-Deus está esperando. Disfarçado de galho. O Louva-A-Deus vê tudo. Ele é capaz de girar sua cabeça triangular em 180 graus para ter uma visão perfeita, com seus dois olhos compostos e três outros olhos simples exprimidos no meio. Definitivamente ele não tem medo de um pouco de contato visual. A cobra desliza pelo tronco da árvore e se aproxima do Louva-A-Deus. Eles se encaram. A cobra se lança e morde as patas do Louva-A-Deus, que escorrega e cai da árvore. Bem a tempo, ele consegue alcançar e se segurar em um pequeno galho de árvore e recupera o equilíbrio. Ele cai na sua postura de luta, que é a sua marca registrada. Isso foi rápido, sem preparação, sem aquecimento, nada. A cobra desliza para baixo e, mais uma vez, eles estão cara a cara. Eles se olham. Quem vai dar o primeiro passo? O Louva-A-Deus geralmente levanta os braços no ar e expande as asas traseiras para parecer maior quando está sendo ameaçado. Lembra do Karate Kid? Sim, bem assim. Mas não hoje. Ele está confiante o suficiente contra essa insignificante cobra de água de colar. A cobra, enquanto isso, não sabe o que esperar. Ela nunca enfrentou uma criatura tão parecida com um alienígena antes. Ele é como um graveto, mas também parece delicioso e confuso. Depois de um segundo, a cobra dá outra investida. Ela abre a mandíbula e tenta morder o Louva-A-Deus, mas erra. O Louva-A-Deus se esquiva facilmente e agarra o pescoço da cobra, que tenta dar uma mordida. Mas a cobra se solta, apesar das garras afiadas nas patinhas do Louva-A-Deus. A cobra está livre, mas o estrago está feito. Aqueles espinhos penetraram na sua pele grossa. Um ponto para o time do Louva-A-Deus. Mas a cobra não vai desistir tão cedo. Ela surpreende o Louva-A-Deus com um movimento sorrateiro e o pega desprevenido. Mas ele consegue dar um pulinho, um saltinho e agarra a cobra no chão. E este Louva-A-Deus em particular tem uma fome do tamanho de uma cobra. Nocaute técnico, se você me entendeu. A cobra nunca teria chance. Mas isso pode não acabar tão rápido se o Louva-A-Deus estiver enfrentando uma Vespa. Agora sim, uma fera voadora com um ferrão robusto versus uma máquina de luta com garras e pés rápidos. Ok, nós temos tempo. Vamos lá. O Louva-A-Deus monta a guarda, imóvel. Ele vira a cabeça e todos os cinco olhos examinam o céu, o chão, observando, esperando. Até agora, nada. O chão está limpo e o céu é de um azul impecável. Em seguida, um rápido movimento semelhante a uma sombra pisca no céu. O Louva-A-Deus não conseguiu nem ver isso. Outro wux e um clarão colorido, desta vez por trás. Tem algo brincando com o Louva-A-Deus, tentando enfraquecê-lo psicologicamente. Mas o inseto se mantém firme. Um verdadeiro Louva-A-Deus não vacila. Desta vez, a Vespa passa por ele. Aquelas asas zumbindo fazem ela parecer um mini-helicóptero. O Louva-A-Deus está preparado e revisa seu equipamento. Ele olha para as patas dianteiras para se certificar de que estão prontas para qualquer coisa. É um jogo de paciência. Quem vai mostrar fraqueza primeiro? A Vespa desce e tenta picar o Louva-A-Deus. Mas ele é rápido. Rápido o suficiente para sair do caminho. Mas não para agarrar a fera voadora. Ele vai ter que esperar a Vespa chegar perto novamente. Então ele estará pronto. O Louva-A-Deus precisa cronometrar essa coisa da maneira certa. Se conseguir o ângulo perfeito, pode agarrar a Vespa e derrubá-la. Mas a Vespa é muito esperta. Continua chegando em diferentes velocidades e ângulos. Um Louva-A-Deus está acostumado a emboscar seu oponente. Então apenas esperar para ser picado não é sua atividade favorita. Mas ele é rápido o suficiente para se esquivar de qualquer ataque. Outro clarão e a Vespa surpreende o Louva-A-Deus por trás. Isso o derruba. A Vespa quase atinge seu ferrão, mas erra. O Louva-A-Deus vê sua chance e se levanta. Mas uma de suas patas traseiras está danificada. Isso pode ser uma grande vantagem para a Vespa, já que o Louva-A-Deus precisa das duas patas traseiras para atacar e lutar. Ele oscila um pouco, tentando não parecer fraco. Velocidade e contra-ataques não são mais uma opção para o Louva-A-Deus. Mas pelo menos a Vespa não é tão rápida quanto uma cobra. Mesmo sem as patas traseiras, o Louva-A-Deus ainda é forte. A Vespa vem de outra direção e tenta picar o Louva-A-Deus, mas ele muda de posição e consegue escapar. Porém, por mais que tente, ele simplesmente não consegue agarrar a Vespa. A Vespa voa mais alto do que nunca e usa a gravidade para ganhar velocidade. Ela erra novamente, mas o impacto da Vespa mergulhadora danifica a outra pata do Louva-A-Deus. Ele não consegue se mexer. Parece que tudo acabou. Não há como o Louva-A-Deus escapar. A Vespa decide dar uma última picada, mas desta vez o Louva-A-Deus realmente agarra a Vespa. Sem o uso de suas patas traseiras, ele não consegue prendê-la direito. A Vespa consegue voar um pouco, esforçando-se para fazê-la em segurança. O peso do Louva-A-Deus a puxa de volta para baixo. Quanto mais eles lutam, mais as patas dianteiras pontiagudas do Louva-A-Deus começam a dominar. Elas agarram a Vespa cada vez mais forte, enterrando seus espinhos cada vez mais fundo. O Louva-A-Deus vê isso como uma oportunidade para começar a morder a Vespa, mas a Vespa também tem mandíbulas fortes e morde de volta. Uma pequena mosca observa ao fundo, paralisada de medo. Show, mosca! Você não deveria estar aqui! É perigoso! Cai fora! A briga termina quando a Vespa consegue escapar de alguma forma das garras do Louva-A-Deus e rastejar para longe. Rastejar, não voar. O Louva-A-Deus conseguiu danificar as asas dela. Ele mergulha fundo e encontra uma reserva de energia escondida. Assim, rasteja até a Vespa e consegue agarrá-la novamente, desta vez por trás. Dessa forma, a Vespa não conseguirá picá-lo, nem mesmo mordê-lo. A Vespa pode ver o que está prestes a acontecer e fica impotente. As garras do Louva-A-Deus estão muito apertadas e ele começa a mordê-la. Ele pode ter uma mandíbula menor do que a média das Vespas, mas ela é rápida e forte. Eu não gostaria de estar do outro lado dessas mandíbulas. A Vespa tenta de tudo, rastejando, voando, pulando do galho, mas nada funciona. Ela sucumbe às garras do Louva-A-Deus e seu apetite sem fim. Outra vitória impressionante para o incrível Louva-A-Deus. Agora, você não fica feliz que o ensino médio não tenha sido assim? E você não fica feliz que o ensino médio não tenha sido assim? E você não fica feliz que o ensino médio não tenha sido assim? E aí E aí E aí O que é isso?